Oi, meu nome é Adriana Saru, eu sou do IBEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e hoje a gente vai falar um pouco sobre transgênicos. O que são alimentos transgênicos? Alimentos transgênicos são aqueles que contêm genes estranhos àquele alimento, especificamente. É um cruzamento genético de espécies que na natureza, de forma natural, jamais aconteceria. Qual é a grande preocupação das organizações de defesa do consumidor? É que existem vários estudos e várias evidências relacionadas a impactos à saúde, ao meio ambiente e à saúde, especialmente do trabalhador e do consumidor, no contato direto com alimentos transgênicos. Os agrotóxicos nos alimentos causam muitos problemas à nossa saúde, podendo levar a câncer, alergias, intoxicações bastante graves. É a mesma coisa que está acontecendo agora com os transgênicos. Os transgênicos vieram mais recentemente. Curioso, não por acaso, são fabricados pelas mesmas empresas que fazem grande parte dos agrotóxicos que ainda aparecem muito e que são usados no Brasil. Pelo princípio da precaução, que está assegurado, inclusive em Código de Defesa do Consumidor, nós temos direito a saber quais alimentos já são fabricados com transgênicos e quais não são. Tem uma rotulagem, que é um grande T, dentro de um triângulo bem amarelo. Procure esse T. Qualquer alimento que tenha mais de 1% na sua composição de ingredientes transgênicos ou geneticamente modificados, deve ter essa rotulagem. O ideal mesmo, além de você procurar essa informação e evitar transgênicos, é preferir consumir alimentos orgânicos. Claro, às vezes os alimentos orgânicos são mais caros na gôndola do supermercado, na prática para você. Mas se você optar em comprar em feiras orgânicas de rua ou até entrega diretamente do domicílio, às vezes esse alimento orgânico, que é muito mais saudável, não é tão mais caro do que o alimento convencional. E o que é melhor, você economiza bastante com remédio, com saúde, porque está comprovado que os alimentos orgânicos, eles são muito mais saudáveis do que os alimentos cheios de agrotóxicos e alimentos transgênicos. Essa foi a minha dica de hoje. Mais informações, idec.org.br. O Idec é feito por pessoas como você. Junque-se a nós. Até já! Legenda Adriana Zanotto